Fala pessoal, estou falando para vocês aqui quais são os tipos, quais são as modalidades de tratamento para artrose. A terceira coisa que eu faço quando um paciente meu tem artrose, independente de onde seja, é tentar ajustar a alimentação dele. Existe uma teoria que se chama meta-inflamação. E ela fala o seguinte, que alguns alimentos que nós consumimos de maneira crônica, talvez até mesmo desde a infância, causam uma inflamação pequenininha, mas constante no seu corpo. E o que é muito ruim quando você tem inflamação constante, a sua cartilagem começa a morrer. Então a alimentação é sim uma causa muito comum em pacientes que têm artrides, que são dores articulares no corpo inteiro, e acabam desenvolvendo a artrose. O ajuste alimentar e principalmente descobrir quais alimentos causam essa mudança inflamatória no seu corpo, é muito importante. E tem como a gente descobrir isso. E tem como a gente descobrir isso.